Polêmica! Um assunto que mexe com os pais e os responsáveis pelas crianças. O uso da chupeta, também conhecido como bico. Adoptar ou não uso? A sucção desse material pode causar problemas na fala e na mastigação dos pequenos. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre o assunto aqui. Vamos ver isso com atenção aqui. Pode balançar. O uso da chupeta. Assunto nem sempre fácil para mães e pais escolherem se vão aceitar na criação dos seus filhos ou não. O tema é polêmico. Na casa da Juliana ficou definido que a pequena Valentina vai ter uma vida saudável sem necessitar do artifício. Para mim, além de antigênico, muita bactéria, ele atrasa a fala. Tem estudos que comprovam que as crianças têm esse atraso na fala. E ele, fora todo desgaste, né? Se a criança perde o bico à noite, ela acorda. Se a gente vai viajar e esquece o bico, é um transtorno. Então, por esse motivo, eu optei em não dar o bico para a Valentina. O papai Diego apoia a escolha. A ideia de isolar o bico dessa fase da vida da menina de três meses é porque ele lembra da dificuldade que foi deixar a chupeta quando era criança. Teve até um avô meu que, para me largar o bico, teve que dar um presente, né? Ganhei um relógio. E nisso, larguei o bico aí, viu, gente? Graças a Deus. Eu estou feliz por ela não ter adaptado aí a chupeta, né? E assim, vamos estar levando aí dessa forma, né? E dando exemplo, né? Para as outras mamães aí, outros papais. A luva ajudou a Valentina a evitar a sucção dos dedos e até do dorso da mão. A família espera contribuir com o futuro da bebê. Ela queria, ela já nasceu chupando a mãozinha e aí ela ficava bastante tempo com a mãozinha na boca. A gente colocava luva, né? Tentava tirar a mãozinha e as pessoas falando, sogra, mãe, dá o bico, dá o bico, que lá na barriga ela chupava a mãozinha. E aí foi bem cansativo no início, mas agora ela já esqueceu a mãozinha, já passou essa fase. Se puder evitar, é bom. Se eu pudesse escolher não usar o bico, eu optaria por não. Porque tem outras opções para você estar substituindo essa forma aí de acalmar o bebê, né? Então, a Valentina está aí, igual a mãe dela falou, então já adaptou e está levando, né? Graças a Deus está sabendo aí, levar sem o bico. Para os especialistas, o período mais difícil na vida da criança é a fase de sucção do primeiro mês até o terceiro, onde deve-se evitar a entrada da chupeta na vida do bebê. Para retirar, apenas com 3 anos de idade, começa-se a negociar uma forma mais fácil para que ele não sofra também depois que tiver que deixar de usar o bico. Alguns pacientes, algumas crianças precisam de algum acompanhamento psicológico para retirada. Quando esse hábito está instalado, não consegue retirar até 5, 6 anos. Então, precisa, às vezes, de um acompanhamento, dependendo de cada história, de cada criança, e remover gradativamente. Não é hoje você não chupa o bico, mas tirou e deixa a criança uma semana chorando, duas semanas chorando, querendo esse artefato. Foi você que deu, foi a família que ofereceu. Então, tem que ter paciência, ir tirando gradativamente, uso consciente. Então, usar a chupeta somente para dormir. Não precisa estar brincando, estar distraído. Então, já vai deixando essa criança sem a chupeta nesses momentos. E a partir daí, gradativamente, até conseguir remover esse hábito. Sempre existirá dúvida, oferecer ou não a chupeta. É inegável que o recurso traz momentos de tranquilidade para os pequenos. O hábito causa um apego emocional da criança que deve ser respeitado. Depois que já está instalado o hábito, a gente tem que ter paciência e reconhecer essa criança. Então, a gente não pode existir antigamente assim, ó, tira, deixa uma semana chorando que vai parar. Isso é errado, porque o bico tem um acalento, tem um emocional por trás disso. Não é somente um objeto. Então, a partir do momento do hábito instalado, a gente tem que ter sabedoria para a remoção desse hábito. Tanto estética quanto fisiologicamente, vai de cada situação saber se o tempo da chupeta chegou ao fim ou esse hábito pode ser mantido. O importante é saber oferecer uma boa amamentação aos pequenos. Se eu pudesse recomendar, sim. Porque é uma fase que passa, é uma fase difícil mesmo. A gente tem que ter paciência, mas ela vai passar. Agora, ela vai fazer quatro meses, ela já não tem essa necessidade tão grande de sucção. Então, se tiver um pouquinho de paciência, dá para segurar aí e não oferecer o bico. Isso é polêmico, né? Se não dá o bico, começa a chupar o dedo. E aí?